A Eletrocenters Materiais Elétricos é especializada em componentes da mais alta confiabilidade. O Metanoia foi até Eletrocenters Materiais Elétricos. Ela vem mudando a estrutura, se apresentando com nova roupagem, uma nova forma de atender, focando mais nos produtos. A grande bandeira dela e o grande diferencial são os produtos a beber. A gente tenta levar o cliente, não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Então, a nossa visão é de comprometimento com o resultado do cliente, não comprometimento só com o produto. A BB está trazendo para a gente linhas novas de produtos, linhas de soft start, linhas de bornes. São produtos com novas tecnologias. A tendência do mercado é que os produtos se tornem mais compactos, que a eletrônica se incorpore à elétrica e os produtos possam ter novos dimensionamentos, possam ter novos níveis de alcance. A Eletrocenters Materiais Elétricos inspira confiança e tranquilidade. A Eletrocenters Materiais Elétricos inspira confiança e tranquilidade.